Este programa que estamos a fazer é um programa especial, porque é dedicado a um instrumento, ao violino, por um lado tem um concerto do repertório dos violinistas, embora não seja o concerto mais tocado, que é o concerto de Vorjac, por outro lado tem uma estreia de um compositor português, uma estreia moderna, portanto são dois desafios completamente diferentes, uma peça do repertório e uma peça que ninguém conhece, e ao tocarmos uma peça que ninguém conhece, apesar de exigir um trabalho de base bastante grande, mas também o trabalho de conjunto é uma descoberta todos os dias, todos os dias descobrimos coisas diferentes e o desafio a ideia é estarmos flexíveis para a obra crescer, nesta semana que estamos a ensaiá-la, crescer o mais possível. Eu gostava de falar sobre música esquecida, porque a música esquecida foi esquecida por algum motivo, e na altura em que o de Vorjac era vivo, as pessoas tocavam a música dele, que assim como tocavam a música de outros compositores, a dele sobreviveu, a de muitos outros compositores, foi esquecida. E foi esquecida porque em termos de qualidade, em termos de prazer da música, prazer intelectual, prazer emocional, não cativava as pessoas, como por exemplo cativa uma sinfonia de Beethoven, as obras primas da humanidade, aquelas que nós guardamos perto do nosso coração. E depois existe uma segunda categoria de música esquecida, que é aquela que por algum motivo ficou fechada numa gaveta, ou foi tocada e depois havia intenções de tocar outra vez, mas depois não foi e foi esquecida. E nós músicos estamos sempre à procura dessa música esquecida. Para cada dez obras há uma que presta e o resto mais valia estar esquecido, não é? Por acaso tivemos sorte, calhou-nos a fava da peça que vale a pena realmente este concerto de Marcos Pinto. É uma descoberta extraordinária. Está a ser um prazer para mim tocar este concerto e espero que não fique esquecido muito tempo, porque merece mais daquilo que, da forma como foi tratado o senhor Marcos Pinto com esta obra. É desafiante e, por um lado, pedagogicamente também é importante, porque dar-lhes a conhecer a um violinista, compositor que nunca ninguém tinha ouvido falar, é importante para que a curiosidade esteja sempre aguçada e possamos, também nós entendermos que o nosso espólio cultural, se calhar há muito que nós não ligamos muito a este assunto. e é importante, cada vez mais, prestarmos atenção a isso. É um concerto que eu toquei quando era estudante, mas há quase 20 anos, e esta é a primeira vez que tive a oportunidade de o tocar com a orquestra e, portanto, fazer a versão completa, a versão original. E realmente é uma música, mas isto é uma das minhas obras favoritas de todos os tempos, é um prazer diferente, é um prazer de completar um processo, que é chegar ao ponto de estar no palco a tocar a música que sonhamos. E isso é o que dá o prazer ao músico, é realmente sonhar e depois concretizar esse sonho através da música o melhor possível. Eu convidava as pessoas a virem esta sexta-feira, às 8h45 da noite, apesar de estarmos neste estado de pandemia, acho que vir a um concerto é sempre um momento de elevação espiritual, uma descoberta, é uma coisa que faz bem à saúde, por isso convidava toda a gente a vir hoje, sexta-feira, ao Auditório de Espinha, às 8h45. A CIDADE NO BRASIL